Fala aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Temos aqui o Xiaomi Amazfit Verde. Esse smartwatch aqui foi comprado por mim recentemente. Muita gente me fazendo várias perguntas sobre ele. Rodrigo, funciona bem? Roda bem? Tem português Brasil? Como é que funciona? Como vocês podem ver aqui, ele está todo em chinês. Eu voltei ele para o chinês para poder fazer esse tutorial para vocês. Está aí mais um tutorial para vocês, então, como traduzir o seu Amazfit Verde. Você pode comprar, na descrição desse vídeo tem alguns links da versão chinesa, o que eu encontrar de versão internacional já com o inglês. Eu vou deixar também, mas você pode pegar esse, que é a versão chinesa, e vocês vão ver como é super simples você trocar o idioma dele para o idioma em inglês. Primeira coisa que você tem que fazer é acessar aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link para você fazer o download pelo meu Google Drive dos drivers para você instalar o ADB no seu PC, no seu computador. Eu já tenho aqui no meu instalado, os drivers, e a gente vai então agora dar prosseguimento. Após você fazer a instalação, verificar que está tudo certo, concluiu com sucesso, a gente vai avançar para a próxima etapa aqui. Vocês podem ver aqui que ele está pareado com o meu smartphone. Está vendo? Conectado aqui. Ele está pareado já. Vamos deixar aberto e vamos deixar de lado aqui. Você vai pegar aqui no seu computador agora. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é conectar aqui, o meu já está conectado, o cabo de carregamento e transferência de dados. Vai pegar o seu relógio e vai conectar nele. Lembrando que os drivers já estão instalados, ok? Aqui ele já reconheceu, já vibrou. Está vendo? Já está carregando, já reconheceu ali na minha máquina também. Nós vamos aqui em campo de busca e digitar prompt. Vai abrir aqui, ó, prompt de comando. Você vai abrir isso, tá? Deixa eu botar aqui embaixo para vocês poderem ver. Lembrando, galera, o crédito desse vídeo é de um canal português onde eu assisti pela primeira vez o tutorial, aprendi a fazer e estou transmitindo para vocês aqui. O nome do canal é Jomotec. É um português que recebeu esse relógio há algum tempo já e está gerando um conteúdo também. Então, ó, já está conectado, já está espetado aqui no computador. Abriu ali o prompt de comando, você vai digitar adb espaço devices e dá enter. Aqui, ó, ele já identificou, já reconheceu, já localizou o meu relógio instalado aqui, conectado aqui. Agora a gente vai dar um comando chamado adb shell, adb espaço shell, dá enter. E agora vamos digitar set prop, espaço persist, ponto sys, ponto language, né, que escreve, espaço en. Com esse comando aqui, gente, eu estou dizendo para o sistema que eu quero mudar a linguagem dele, sem desbloquear bootloader, sem fazer root no aparelho, nada disso, tá? Eu vou dar enter aqui. Tá vendo ali? Então, eu já dei o comando para o sistema que eu quero alterar a linguagem do dispositivo que está conectado aqui nele, tá? A hora que eu digitar o próximo comando aqui, né, que é o adb reboot e dá enter, o relógio vai reiniciar e vai instalar a linguagem em inglês. Vamos lá, então, dar uma conferida. Tá vendo, ó? Ele já começa a reconhecer e já está reiniciando o aparelho. Aqui ele começa a reiniciar, tá vendo? Ele está alterando a linguagem do smartwatch. Outra dúvida também que a galera me perguntou muito quando eu soltei o vídeo do unboxing dele, é que eu falei que ele tem certificação IP68 e resistência de 5 ATM. A galera, pô, não, ele não tem, Rodrigo, tá errado. Eu falei, me comprometi em estudar, em analisar e realmente corri atrás, consultei fóruns e assisti vídeos. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte, realmente ele tem certificação IP68. Olha lá, já reconheceu o relógio de novo. O que é a certificação IP68? O IP6 é uma certificação total contra poeira. IP68 significa que ele aguenta por longos períodos sobre pressão e imersão. Então, ele tem sim certificação IP68, apesar de ele ter uma saída de som e um microfone também, para você fazer chamadas, ouvir músicas. Ele tem essa função, vou deixar isso para o review, mas ele tem certificação IP68. O que ele não tem, diferente dos tratos, é o controle da natação, mar aberto, piscina, triatron. Ele não controla essa atividade de triatron. O que você tem nele é corrida, caminhada, frequência cardíaca. Vamos verificar aqui, inclusive, se ele já reiniciou, se ele já trocou para o inglês. E a gente já verifica isso juntos, está vendo? Já mudou todo o sistema dele para o inglês. Aqui, quando a gente vai em atividades, ele vai dar as opções aqui, corrida, caminhada, ciclismo, corrida interna, ciclismo interno, indoor. Aquela outra bicicleta de degrau, escalada, trail run, esqui, tênis, futebol, pular corda. E é isso. As opções que ele tem são essas. Ele não tem a opção de piscina nem de mar aberto. Ele tem outras opções aqui também. Está tudo já para o inglês. Mas essas opções aqui, essa opção e essas aqui de baixo, não sei por que não alteram. Quando eu tinha feito a primeira vez, também não alterou. Mas aqui, quando você clica nas configurações, ele já está tudo traduzido, está vendo? Tudo certinho aqui. Só ali, realmente, o título que não traduziu. Mas está aí já para vocês o relógio todo em inglês. Então, agora, bem mais tranquilo de você poder utilizar. Aqui, a gente acessa as configurações dele. Está vendo? Bem mais tranquilo de você poder utilizar e usufruir de todas as funcionalidades que esse relógio tem a trazer para vocês. Aqui as mensagens, notificações, está tudo em branco. Aqui em cima as configurações. Aqui o menu. Aqui a gente volta. Mas foi isso, então, galera. Tutorialzinho rápido, simples, prático para vocês. Muito fácil de fazer. Qualquer um consegue fazer isso. Eu vou deixar o link para você fazer o download dos drivers aqui na descrição do vídeo. E vou deixar também esses comandos que eu apliquei aqui no prompt de comando. Vou deixar tudo explicadinho também aí embaixo para vocês. Beleza? Foi isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like no vídeo e compartilhe. Canal Tente Tech também é informação. Mais um tutorial para a conta. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Tamo junto. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.